9 de julho é a data que a igreja universal completa 43 anos esta quinta-feira tem um significado muito especial pois a universal é a porta que deus abriu e que ninguém pode fechar olha o que diz este texto bíblico isto diz o que é santo que é verdadeiro o que tem a chave de davi o que abre e ninguém fecha e fecha e ninguém abre quando deus abriu a porta da igreja universal foi para que milhões e milhões de vidas entrassem por ela e alcançassem o bem nós estaremos durante todo dia desta quinta-feira determinando que deus venha abrir as portas para você porque infelizmente o lar a casa de muitas pessoas só tem estado aberto para a doença a miséria a tristeza separação as brigas os desentendimentos tudo que é negativo e que tem feito você sofrer tem feito você derramar lágrimas de sofrimento nós vamos estabelecer um propósito muito forte pega as chaves da sua casa e traga nesta quinta-feira nós vamos determinar que quando você retornar para sua casa e você abrir as portas com esta chave que terá sido apresentada a deus a chave do seu lar então junto de si vem entrar tudo aquilo que é bom e que tem faltado porque muitas pessoas o silvio ela já não sabe mais a quem recorrer como fazer para mudar a situação dela e só deus para de abrir as portas sim porque quando nós pensamos numa porta a porta tanto fecha como abre nós queremos fechar para tudo que é mau mas também queremos abrir para tudo que é bom muitas pessoas têm sido beneficiadas na universal e aquilo que elas relatam que é extraordinário é a paz a alegria a tranquilidade o equilíbrio emocional e também ideias para prosperar são tudo coisas boas que você quer ter aberto para a sua vida traga as chaves da sua casa dez da manhã três da tarde oito da noite eu e a silvia vamos estar estabelecendo este propósito diante de deus para que tudo que é bom possa chegar na sua vida e fechar as portas para o mal rua doutor josé espírito santo número 36 aí perto do metro de chelas nós vamos agora acompanhar resultados daquilo que deus tem feito na vida das pessoas que entram por estas portas eu já volto então eu tive um casamento na minha juventude que não deu certo determinou em divórcio no qual eu fiquei muito traumatizada pelos maus tratos violência doméstica etc depois eu fiz um não quero mais e foi na terapia do amor que eu aprendi a cuidar primeiro de mim do meu interior da minha do meu coração e após aí então depois partir para uma nova vida quais eram os pensamentos e os sentimentos que guardava no seu coração devido à exceção para mim todos os homens eram iguais todos não prestavam não valiam a pena e eu preferia estar sozinha como é que era a sua vida senhora antónio a minha vida era um bocado difícil também porque eu eu saí de um casamento não foi muito bom pensando que estava a casar bem tinha uma vida feliz e depois acabei por não as coisas não correrem bem e aí chegou o ponto depois a gente se divorciar e ir para outro caminho foi tão e depois quando eu vim à igreja vim fazer as correntes de terapia vir à terapia aprender aprender como se como se para ser feliz a gente tinha que vir aprender e foi assim que eu que eu vim e hoje posso dizer que sou um homem feliz com uma grande mulher ao meu lado no seu caso também carregava traumas ou nunca desistiu de lutar pela sua vida sentimental sim eu nunca desisti de lutar pela minha vida sentimental só que ao princípio corre tudo maravilha mas depois as coisas começam a correr mal mais tarde então e eu fiquei assim um bocado pensamentos que chegou um ponto eu não vou o casar mais vou ficar assim mas não mas quando a gente vem a fazer terapia diferente a gente aprende a gente guarda muita coisa negativa dentro de nós ao longo da vida fazemos limpeza fora mas não fazemos dentro de nós e a terapia ensina-nos isso a tirar dentro de nós aquilo que nos machuca aquilo que nos reprime aquilo que nos fazem felizes e depois ficamos prontos né um vaso lavado certo para ser usado de novo o que é que há no seu relacionamento hoje que não havia no passado a hoje o meu relacionamento é maravilhoso hoje a gente ama-se um ao outro somos felizes fazemos tudo tudo bom de melhor entre os dois pois somos felizes estamos bem hoje é uma coisa maravilhosa hoje que nós temos nossa vida diria que valeu a pena tudo aquilo que a senhora fez deixar o passado deixar as mágoas e cuidar de si na terapia do amor fez toda toda a diferença hoje eu sou uma mulher nova por dentro e por fora portanto porque aprendi como cuidar de mim que a gente cuida dos outros nós mulheres temos esse esse lado que é cuidar dos filhos do marido do irmão do amigo de todo mundo do gato de tudo e não cuida dela tanto toma o seu banho a raiz assim mas cuidar mesmo assim dentro do nosso interior não temos esse hábito não fomos assim ensinados então não conseguimos e na terapia do amor nós aprendemos o nosso valor aprendemos o quanto somos preciosas para deus e o quanto depois nos tornamos preciosas para o próximo eu e a silvia queremos falar hoje sobre quando é a inveja ela destrói o relacionamento nós vemos que muitos são os males muitos são os comportamentos muitos são os problemas que afetam a vida de um casal mas a inveja também é algo destruidor sim muitos casamentos têm sido destruídos por muitos motivos seja infidelidade incompatibilidade a maioria dos casos a pessoa não quer se sacrificar um pelo outro mas tem sim a inveja a inveja tem destruído muitos casamentos e quando é que essa inveja é tão prejudicial e como detectar principalmente como detectar e como prever a inveja ela pode ser detectada quando tudo contribui para a infelicidade coisas sem explicações acontecem desencontros de informação equívocos é equívocos quer dizer tudo é uma confusão porque aonde a inveja aí há toda espécie de coisas ruins toda confusão nós vemos que tem casais que não tem motivo para estar brigado que não tem motivo para estar em desentendimento em brigas constantes mas isso tem sido uma realidade o que o que o que nós podemos ver aí a influência desse espírito dessa energia negativa chamada inveja é e um dos casos muito comuns de quem sofre com vítima de inveja é quando por exemplo aquele caso da pessoa querer muito estar junto os dois se amam os dois querem estar juntos mas quando estão juntos não se suportam isso é algo estranho porque quando a pessoa quer estar junto ela aprecia o tempo que está junto mas num caso de inveja a pessoa quer muito estar junto mas quando está junto não se suporta outro caso muito comum é quando a pessoa tem uma mudança de comportamento e uma mudança de caráter completamente da água pro vinho de um dia pro outro num dia estava muito bem de um dia pro outro radicalmente muda isso é um sinal típico de inveja não adianta você ignorar o facto da inveja existir e a prova que existe é que há pessoas e quando ela começa o relacionamento ela não quer que ninguém saiba porque ela diz assim não sempre que as pessoas sabem tudo se estraga as pessoas querem se meter as pessoas querem falar as pessoas ficam com inveja e se você nota que você tem tudo para ser feliz mas você nunca consegue ser feliz dentro do seu relacionamento os relacionamentos que você teve até então eles terminaram de uma forma inexplicável deixa-me dizer uma coisa isso é uma são dados estatísticos que mais de setenta por cento chega a perto de noventa por cento em muitos casos é onde se faz bruxaria a maioria dos casos estão relacionados a vida sentimental a vida amorosa e quando a pessoa ela é afetada por mal é por mais que ela tenha tudo para ser feliz por mais que ela se doa inteiramente pela pessoa faça tudo que está ao alcance dela para estar bem com aquela pessoa a força do mal não permite que ela seja feliz e aí que explico porque que muitos casamentos iam tão bem se entendiam tão bem eram amigos eram próximos e de repente vira tudo para o ar nós estaremos hoje quinta-feira ajudando a todos vocês que sofrem vítimas de inveja ou de uma outra maldição na sua vida sentimental nós estaremos realizando a terapia do amor e tratando hoje de forma específica contra as forças negativas que têm trazido destruição para o relacionamento nós vamos ouvir o parecer de algumas pessoas que participam da terapia do amor e eu já volto eu vivi uma vida sentimental muito frustrada além de viver também na depressão que eu era depressiva não me dava bem com ninguém eu namorava até um x tempo acabava o relacionamento porque quer dizer às vezes era para os meus né pelos meus motivos e outras vezes era pelo motivo da outra pessoa traições e tudo mais essa era a minha vida sentimental Ricardo como se encontrava a sua vida sentimental antes de participar da terapia um pouco altos mas principalmente os baixos é frustrado ansioso ao mesmo tempo romântico várias fases depois deixava ser romântico ficava decepcionado deixava de acreditar em mim mesmo e no amor em si começava a achar já que o amor hoje era uma coisa de filme que não havia sinceridade nem nem principalmente o amor não existia pronto disse ser assim antes de conhecer a a terapia para mim não valia a pena ter mais ninguém assim eu preferia ficar sozinha tanto que eu comecei a tornar muito independente muito independente para mim não valia a pena mais ter ninguém não valia a pena mais porque eu achava que era tudo igual mas no caso tinha sofrido traumas e disceções sim muitas principalmente no que se se toca traições era eu cada relacionamento que eu tinha pronto era só aquele relacionamento aquele x tempo e acabava e eu muita houve um relacionamento que nem entendia o porquê daquele relacionamento ter acabado a terapia do amor começou bem quando eu né comecei a vir às reuniões houve um pedido por acaso um convite convidaram-me que era para vir na terapia comecei a vir na terapia peguei firme comecei a colocar em prática aquilo que me ensinaram até conhecer ele inicialmente eu não queria via a terapia achava que não precisava ficava-me em outras reuniões mas até que comecei a ouvir começaram-me a convidar e comecei a quando comecei a vir à reunião a terapia comecei a valorizar e a perceber o quão é importante a terapia tanto que as coisas foram começando fomos foram fluindo naturalmente e até quando eu vi por mim realmente estava achando uma pessoa muito interessante que afinal já estava ao meu lado sem eu saber é muito importante nós valorizamos quem está do nosso lado é muito importante nós elogiarmos é muito importante apreciar saber apreciar quem está do nosso lado como é que está a vossa vida sentimental hoje não tem nada a ver não é com aquela perceção que eu tinha o que era o amor hoje não tem nada a ver uma coisa que me chama muita atenção é que o amor muito mais do que receber é dar e foi que eu aprendi principalmente isso se a gente quer uma coisa devemos começar primeiro a dar e outra coisa também que fui aprendendo é a diferença entre ser um homem a concepção do homem romântico que eu tinha antigamente muito para a mídia para os filmes a minha concepção mudou bastante em relação ao que é romântico no envolvendo os conselhos da terapia o que é o verdadeiro romantismo hoje assim em primeiro lugar valeu a pena vale sempre a pena vir à terapia vale sempre a pena investir nesse lado né que eu penso que é a base a base de uma vida não só sentimental mas uma vida feliz né é nós nos fazemos felizes primeiro para depois fazemos quem está do nosso lado feliz porque não adianta nós estarmos mal e encontrar uma pessoa certa se nós não formos a pessoa certa não tem como né fazer a outra pessoa feliz para mim a terapia tem sido isso você que está acompanhando o que nós estamos falando aqui hoje você que sente-se vítima da inveja você que a sua vida se fechou para tudo que é bom as portas que estão abertas na sua vida é para entrar destruição eu vou ler novamente esse versículo que diz assim é isto diz o que é santo o que é verdadeiro o que tem a chave de davi o que abre e ninguém fecha então essa porta da felicidade da união do respeito do amor da prosperidade deus vai abrir e ele tem o poder de fechar e fecha e ninguém abre esta porta do mal que está aberta na sua vida que entrou o sofrimento vai se fechar hoje hoje quinta-feira 9 de julho a universal completa 43 anos no mundo em portugal ela completa 30 anos e essa porta se abriu por deus para que quando você entrar por ela o bem venha entrar na sua vida traga as chaves da sua casa e nós estaremos estabelecendo um propósito diante de deus para que quando você retornar para sua casa tudo aquilo que tem faltado de bom possa novamente entrar e eu e a silva estávamos falando aqui anteriormente sobre a questão da inveja que é um problema muito grave e quando a pessoa é vítima de inveja de outra maldição de uma outra força negativa o silva realmente as portas do que é bom para a vida dela fica fechada e tudo que entra negativo a chamam até de cofre aberto morada aberta porque a pessoa só está suscetível ao que é mal é muitos problemas inerentes da inveja fazem ela ficar completamente bloqueada em todas as áreas não só na vida sentimental mas em muitas áreas o que a maioria das pessoas não sabe é que existe uma maneira de prevenir ser vítima de inveja existe uma maneira de combater e reverter esses efeitos da inveja que é precisamente isso que nós vamos fazer hoje na terapia do amor nós vamos fazer isso um trabalho espiritual muito forte para poder fortalecer o seu interior você estar bem equilibrado equilibrada e consequentemente poder estar bem com a pessoa com a família e nos seus objetivos eu e a silva fazemos toda quinta-feira uma palestra nós também temos um tema muito especial para falarmos hoje inclusive vamos ouvir só um pouquinho do que acontece na palestra e eu já volto hoje nós queremos falar para vocês sobre o planejar o amor que é o tema hoje da nossa palestra tudo na vida precisa ser planejado você pode ver que é mais fácil a pessoa ser bem sucedida na vida profissional do que na vida amorosa é mais fácil a pessoa alcançar os objetivos econômicos materiais do que os objetivos sentimentais isso acontece porque as pessoas elas planejam minuciosamente a sua vida profissional a sua vida financeira ela cria uma disciplina ela abdica do sono ela trabalha horas extraordinárias ela fica estudando de madrugada tudo para alcançar aquele objetivo ela aguenta o patrão ela aguenta o patrão incomodando às vezes humilhando para ela poder manter o objetivo ela suporta o chefe exigente implicante porque ela tem responsabilidades ela tem compromissos financeiros e ela sabe aonde ela quer chegar ela sabe até quando ela vai estar ali porque ela está estudando buscando outro objetivo ela tem que manter aquelas contas porque ela já está objetivando abrir empresa quem está entendendo normalmente a pessoa calcula eu não posso gastar aqui porque eu vou precisar ali eu tenho que economizar aqui porque eu tenho que pagar aquela conta só que o planejamento ele tem que se dar em todas as áreas hoje nós estaremos realizando uma palestra muito especial com um tema que vai ajudar tanto os solteiros como aos casados como nós falamos aqui hoje o motivo pelo qual muitas pessoas não são felizes não é a falta de instrução a terapia do amor é a escola do amor inteligente nós temos sempre orientações práticas de como fazer de como agir para ser feliz mas o que é certo é que muitas pessoas são instruídas são pessoas inteligentes são pessoas que têm acesso a todo tipo de informação e ainda assim ela praticando o que é certo a vida dela dá errado porque ela é vítima de inveja ela é vítima de uma maldição e hoje ela vai ter oportunidade tanto de investir no amor inteligente participando dessa palestra como ser livre das forças negativas sim porque o facto dela se ver livre dessas forças negativas o facto dela conseguir quebrar essa maldição não impede a pessoa ter que fazer a sua parte também porque ela tem que aprender a viver o amor inteligente então por isso as duas coisas são importantes tanto essa quebra da maldição como a instrução para ter um bom relacionamento não esqueça de trazer todas as chaves da sua casa para estabelecermos este propósito Deus vai abrir as portas para o bem e fechar para o mal tá bom? o nosso templo maior fica aí perto do metro de Chelas na rua Doutor José Espírito Santo número 36 onde você está convidado a estar conosco 10 da manhã, 3 da tarde ou 8 horas da noite temos a nossa rede social né Silvia que temos mantido as pessoas a par de um bom conteúdo que certamente poderá ajudá-las é terapia do amor Portugal siga-nos e lá você vai ter todas as informações úteis grande abraço e aí e aí e aí e aí e aí